Irmãos, isso aqui não é bruxaria no Fluminense, eu não sei o que que é. Os caras só não tão pior que eu. Cês viram aí que o Diogo Barbosa foi contratado, né? Muito por conta das lesões que estão acontecendo no Fluminense na lateral esquerda. O Marcelo não consegue ter uma sequência, vem tendo lesões musculares. O Alexander, que é um cara que de vez em quando improvisava por ali, também teve duas lesões seguidas no joelho. Aí o Diogo Barbosa, ex-Gremio, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, foi contratado. E agora a informação, entorce no joelho esquerdo dele. O atleta sofreu uma entorce no treinamento da última quarta-feira, na quinta-feira realizou ressonância magnética pra diagnosticar a situação e ele teve, de fato, um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Por enquanto, não é um caso cirúrgico, mas ele inicia o tratamento no departamento médico do clube. Lesão aí que é similar, né? Vamos colocar assim, a tempo de recuperação, a gravidade da situação. A do Alexander.